Calma, ai, 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 volta, 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 caraca, droga, quem que soltou, quem que soltou bomba, ai vai vir pra cá, ele vai vir pra cá, ele vai vir pra cá, ele vai vir pra cá, alguém vai vir pra cá, alguém vai vir pra cá, a gente vai focar nele, a gente vai focar nele, calma, ai, vai, 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 ajuda, 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 vai, 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 ajuda, 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 vai, 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 ajuda, 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 ajuda Ai, cuidado, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Vamos esconder. Uau, galera, meus tranquilos, eu sou o Coruji. Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, é o seguinte, tá de volta. Esconde, esconde, justiça do Broquim. A gangue do Sporting voltou. O que a gente sabe? A gente coloca o Mortadela aí. Vamos ver quem lembra da gangue do Sporting. A melhor tinha. Mortadela, Mortadela. Só porque eles falaram o Mortadela, bota a Paçoca, tá? Só porque eles falaram. Agora é o seguinte. Paçoca. Cala a boca, cala a boca. Então, é o seguinte. Antes de tudo, me segue no Instagram e também se inscreve no canal, assinala o sininho, porque é muito importante você fazer isso. Se liga no Instagram também, porque lá é onde eu posto tudo. E assinalando o sininho, você será notificado, viu? Agora clica no card na hora que terminar esse vídeo. Vai lá assistir depois o vídeo que saiu sobrenatural, que ficou épico. Tô até que meio rouco, de tanto gritar de susto. Tá muito bom, tá? Agora vamos pra partida. Tô de potinho. Quem é que tá de potinho? Todo mundo de potinho. Tá todo mundo. Nossa. Não, vocês não tem noção. É a melhor que existe. Vocês não tem noção. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês rápido? Eu tô pulando aqui no meio, ó. Falta 15 segundos, gente. Aqui, ó. Aqui, coruja. Aqui, coruja. Aqui, coruja. Aqui, ó. Boa. Todo mundo aqui. Vem cá. Vai rápido, o cara vai sair. O cara vai sair. Vem comigo, vem comigo, vem. Bora, 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 bora. Vem, vem, vem. Peraí, que foi que desceu? Se esconde aqui, se esconde aqui, se esconde. Todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Vai logo. Eu não sei onde, coruja. Vai logo, vai logo. Eles tão vindo. Tem três potinhos juntos. É sério. Fica tranquilo. É quase impossível ver a gente aqui. A gente tá de Steve. De Steve não. Com o nosso personagem aqui no Minecraft. Só que o pessoal não vê nosso personagem. Só vê o potinho. Ou seja, a gente tá escondido atrás do bloco. Será? A gente não recebe nenhuma flu, não, coruja? Nenhuma rosa, sei lá, pra ficar em cima? É, o pessoal costuma fazer isso. Tipo, pegar um bloco que tá com a rosa e ficar lá em cima. Mas não dá muito certo, não. É, dá pra reconhecer. Mano, tem um cara plana aí. O que que é tu? É eu que tô aqui de potinho, não em cima da mesa. Ah, nessa. Pera, pera, pera. Eu preciso me estabilizar, senão eu não vou evoluir de leve. Eu não vou conseguir a espada. É mesmo. Ferrou. Explodiu o quê? Calma, 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 fica tranquilo. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou ficar aqui. Ah, é o seguinte, eu vou ficar aqui em cima, ó. Qualquer coisa a gente corre. Pera. Fiquem tranquilos, eu vou só tentar evoluir de leve. Se alguém vir, eu corro aí pra de novo aí. Eu vou dar um jeito. Olha o coruja. Nossa, coruja, é impossível de ver aí, mano. Eu sei, aí, consegui a espada. Ah, espada, 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 boa. Boa. Eu acho que a gente tem que ir pra cima deles, hein. A gente já vai pra cima deles, logo, logo. Ah, aqui. Calma. Ferrou. Fica tranquilo, é quase impossível ver a gente. Fica tranquilo. Calma aí, se vir pra cima, a gente bate. Se vir pra cima, a gente bate. Meu Deus. Mano, ferrou muito, velho. Ai, aquele cara tá vindo. Caraca, é demais isso. Alguém solidificou aqui, ele viu. Ele viu, só tem... Não viu, não. Não viu, não. Fica de boa. Quase impossível. Ferrou, mano. Tem três, tem três. Boa, sim. É quase impossível, cara. Tem três aqui perto, mano. Ai, meu Deus do céu. Não, não, gente, é impossível ver a gente. Sério. Calma, os três e um lugar só, mano. Ai, empate, empate. Ficou difícil, ferrou. Ai, tem gente ganhando perto. Calma. Mano. Onde é que vocês estão, gente? Não, 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 gente, quem se mexeu? Quem se mexeu? Fica parado. Foi o Kiki. Chamaram atenção. É eu, é eu, é eu. É eu, o Deco e o Coruj que tá aqui no mesmo lugar. Tá. Eu sou esse. Eu sou esse. Tá vendo aquele bloco ali na frente, perto da churrasqueira? Que? Tá vendo? Churrasqueira é uma fogueira. O que você quer? É uma fogueira. E, tipo, tem uma rosa. Tem um bloco com rosa e do outro lado tem meio que um bloco comum. Gente, vocês estão em cima de vocês, gente. Isso aí. Nossa. Gente, desce, desce, desce. Não vai dar certo isso. Meu Deus. Sai daí. Sai isso. Fica meio que se mexendinho pra o pessoal. Ferrou. Ferrou. Meu Deus. Calma. Fiquem tranquilos. Se alguém ir pra cá, a gente bate. Deixa alguém vir sozinho. Vamos pra lá, ó. Vamos pra lá, ó. Vem, vem, vem. Vem, ó. É praticamente impossível o pessoal nos ver. Só ficar... Não. Ai, ai, ai. Ferrou. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Fica tranquilo. Gente do céu. Ai, ai. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele vai dar a volta. Calma aí. Ih, rapaz. Calma. Calma. Ai, ai. Volta, 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 volta. Caraca. Droga. O que que soltou? O que que soltou bomba? Ai, vai vir pra cá. Não fui, não fui. Ele vai vir pra cá. Ele vai vir pra cá. Ele vai vir pra cá. Alguém vai vir pra cá. Alguém vai vir pra cá. A gente vai focar nele. A gente vai focar nele. Relaxa. Calma. Ai. Vai, 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 vai. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, 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 ajuda. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, ajuda, ajuda, ajuda. Vai. Calma aí. Vai, vou, canele. Vou, canele, vou, canele. Vou, canele. Boa, amor, amor, amor. Sai daqui agora, sai daqui agora, todo mundo. Ai, cuidado. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Todo mundo se esconde, então. Gente, se esconder. Ah, morri, gente. Calma, 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 calma. Calma, ele vai me matar, ele vai matar. Calma, pulei no colar. Não, a gente matou o Seeker, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fica tranquilo. Gente, eu vou atrás de vocês, vocês sabem disso, né? Calma, fica tranquilo. Eu acho que ele não vai me achar aqui nem ferrando. Eu tô numa garagem cheio de coisa. É praticamente impossível me achar. O Deco tá vindo atrás de mim, coragem. Ferrou. Pera aí. Ai, ai, o Deco tá aqui. Ah, você tá de sacanagem, né, Deco? Oi, coru, onde é que você tá, amigo? Sei não, não é que eu tô a minha gente. Eu não sei, não é que eu tô a minha gente. Eu não sei, não é que eu tô a minha gente. Sai, 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 sai. Sai. Saiu nada, coroa. Nossa, o Deco tá lá. Coruja, help. Não, morri, morri. Meu Deus, meu Deus. Achou a Coruja. Ah, não, sai daqui, Deco. Por favor, Deco. Não vai ser comigo, não. Agora não. Agora não, Deco. Agora não, por favor. Agora não, agora não. Agora não, Deco. Agora não, Deco. Mano, o pior é que eu sou daltônico, eu tô bugando com as cores, velho. Ah, não, não, não. Ah, não, 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 não. Vai me mexer, vai me mexer. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Impedido do Coruja, velho. Eu vou morrer. Olha o Johnny ali, olha o Johnny ali. Ai, meu Deus, tá o Johnny e o Deco aqui perto, mano. Eu consegui. Tá, tá, tá. Tô escondido, tem alguém atrás de mim. Meu Deus, tá muito tenso. Você conseguiu sair vivo? Consegui, vou sair vivo. Enferrando, velho. Calma, calma. Tá morrendo bem no final. Ele tá tentando me achar aqui. Vou atrás do Coruja, vou atrás do Coruja. Impedido do Coruja, juro pra você, velho. Cara, ele não conseguiu me achar. Eu sou muito Hardcore. Meu Deus do céu. Ai. Dez segundos, o Coruja vai ganhar. O Coruja vai ganhar. Nossa. 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 Minha Nossa Senhora. Vá, moleque. Nossa. Não, mentira. Eu não acredito, eu consegui ganhar esse jogo. Meu Deus, eu sou Hardcore. Não, deixa o like, porque essa jogada foi incrível. Gangue do Sportinho, hashtag Gangue do Sportinho, porque foi animal essa. O que que vocês são? Só pra identificar, porque tem tipo, estante pra caramba, pra dar e vender aqui. Hoje eu sou uma estantinha, olha que eu pulo antes. Gente, meu querido. Nossa, pior que eu também sou uma estante. Nossa, tá estranha a minha visão. Agora que eu fui ver, tá muito próxima. Tá. Gente, é muito estante. Ai, galera. Galera, vamos se esconder. Pera, pera, pera. Falta oito segundos pro pessoal sair, gente. Ó, tô dando pulinho aqui, ó. Pulinho na escada aqui, ó. Aqui, Coruja. Aqui, Coruja. Quatro segundos, quatro segundos. Não, eles vão sair muito batendo aí. A gente tem que se esconder em algum lugar. Eles vão sair muito batendo aí. Aqui, aqui, Coruja. Coruja aqui atrás. Cadê você? Ai, meu Deus. Tem um cara atrás do Coruja. Tinha gente atrás de mim mesmo? Meu Deus. Pera, pera, pera. Se escondi. Tô escondido. Fica tranquilo. Eu vou parar. Ai, ai, ai. Tinha gente atrás de mim. Ai, boa. Boa. Tô paradinho. Meu Deus, gente. Ó, eu tô no andar de cima. Eu subi a escada. Meu Deus do céu. Eu tô aqui em cima. Eu tô aqui em cima. Eu tô aqui em cima. Tá de boa, Coruja? Tá de boa aí? Tá de boa aí? Não, ninguém subiu ainda. Eu achei um lugar perfeito, mano. Muito perfeito, rapaz. Cadê? Cadê? Eu tô aqui pulando. O andar de cima, meu Deus, tem gente aqui. Ai, 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 ai. Ele vai sair batendo as coisas, gente. Não, não, não. Não. Coruja, Coruja morreu. Coruja morreu. Não fui eu não. Não fui eu não. Quase, hein, Coruja. Quase, hein. Ele desceu. Fui eu, fui eu. Era eu, era eu. O que que? Você morreu? Era eu, era eu. Não, era o Deco. Calma. É o Deco. Calma. Nível 2, nível 2. Chegamos no nível 2. Eu dei uma espada. Não, não, não. Eu dei uma espada também. Ó, eu tô com a espada, mas não sei se eu vou sair daqui ainda não, hein, meu queridão. Ai, tem o cara atrás. Ai, mano. Eu acho que eu vou sair, acho que eu vou sair matando todo mundo aqui. Ó, se na próxima apareceu oportunidade pra gente fazer a gangue dos potinhos, meu queridão, não tem bloco melhor. Aí, essas eram os blocos. Já era, né, velho? Meu amigo é melhor de todos. Galera, acho que eu morri, gente. Tá. Já deu. Ó, vou fazer o seguinte, gente. Quando eu jogava isso aqui... Ai, calma. Tem gente subindo aqui, calma. Calma. Tem gente subindo. Ai, tá batendo o coração. Rápido. Ferrou, coruja. Gente, gente, gente. Ah, morri, gente. Olha só. Tá cheio de procurador lá embaixo. Aí, a gente podia fazer o seguinte. Quando eu jogava esse negócio, eu era muito ousado. Eu saia batendo todo mundo. Eu matava o procurador. Tem uma aqui. Tem um procurador aqui. Não, galera. Não, não. Vou morrer, vou morrer. Tem uma aqui. Ah, morri. Aí, pera, pera, pera. Um bloco vai me salvar. Um bloco conseguiu me salvar. Ele saiu daqui. Calma. Eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar ele. Nossa, chegou o procurador aqui. Vai bater no outro. Não, 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 não. Calma, calma, calma. O céu de coruja estava atrás da coruja. Calma, calma, calma. Gente, eu vou morrer. Gente, eu vou morrer. Meu Deus. Código vermelho. Código vermelho. Ah, o coruja não era estante, não. Nossa. Eu fui muito nisso agora. Caraca. Meu Deus. Quanto que existe a coruja. Nossa, nossa, nossa. Meu Deus. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Calma, calma, calma. Gente, pelo amor de Deus. É que me matou. Caraca. É que me matou. Eu não acredito. Boa, Johnny. Filha de uma mãe. Sua peste. Filha. Não pode acreditar porque eu fui eu mesmo. Nossa, na próxima você me paga. Eu dei tanta despistada. Meus amig... Eu despistei todo mundo. O pessoal viu. O pessoal falou com o frenético. Tô certeza. Porque eu despistei tanta gente. Que vocês não... Tipo, foi surreal. Coruja, o povo tá tudo aqui em cima, coruja. O povo tá tudo em cima? Ah, não dá uma olhada. Tá tudo aqui em cima. Fazer o quê? Falta pouco tempo mesmo? Dá pra gente conversar? Mas a pergunta é... O coruja, você era estante mesmo? Eu era uma estante. Eu tava exatamente nesse local aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Tava aqui. Aí tinha outra aqui do meu lado. Aí essa aqui se mexeu quando chegou. Era você? Nossa, eu não acredito. Ai, garoto. Caraca, Johnny. Eu fui tentar te ajudar. Eu juro por tudo que eu fui tentar te ajudar. Só que não deu. O pessoal ouviu. Caraca, cadê? Ó, vamos fazer o seguinte. O pessoal não gosta muito de gente procurador. Sempre muito mais legal ser escondedor. Vamos pra próxima e vamos ver no que vai dar. E aí, crianças, foram do quê? Eu fui de lana. Eu fui de lana. Eu conheço esse mapa. Tá. Eu fui de bloquinho diferente. Coruja, cadê você, Coruja? Eu vou ficar junto. Cadê você, Coruja? Pera aí. Eu percebi que tem gente de potinho. Como que tem gente de potinho? O que não tinha potinho pra escolher? Tem não. Nossa, que vacilo. Não tem não, amigo. Gente, cadê vocês, meu Deus? Eu tô tentando achar um local pra se esconder, porque é impossível. Nossa. Eu devia ter vindo distante, cara. Aí eu vou morrer aqui, rapaz. Não, esse mapa aqui é bom de lã, Coruja. Muito bom. Esse mapa aqui é bom de lã. Nossa, eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Eu vou morrer. Ou não. Ou não. Calma, tive uma ideia gigantesca. Tá, eu vou ficar aqui. Quando a pessoa entrar, eu vou pular pra janela. Aí é impossível ela me ver. Ok. Eita. Pera aí, perto. Quem que tá correndo de plantinha? Não, eu tô com a descita. Eu sou a descita. Eu tô parado de planta dentro de uma biblioteca. Não, velho. Sai, cara. Não. Não. Ó, quem tiver aqui na frente... Ó, tem uma planta... Tem uma... Ó lá, tem um cara ali de planta. Eu tô pulando aqui na frente da janela. Na janela. Na janela. Calma aí, calma aí, Coruja. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Ai, tô visível. Pera aí, chegou uma folha aqui. É tu, Coruja? Não, não, não. Eu tô... Ah lá, a folha tá chegada lá. Tem uma folha subindo na escada. Tô vendo a folha subindo na escada? Tem duas folhas aqui, mano. Onde eu tô? Ai, ai, ai. O Johnny tá ali. O Johnny tá ali, gente. Cuidado que ele tá na escada. Cuidado, ele tá subindo a escada. Gente, ele tá subindo a escada. Ferrou. Caraca. Caraca, o Johnny pegou. Ferrou. Mano, eu tô muito camuflado no bolo de lã, mano. Muito, muito, muito camuflado. E eu já saí. Eu já dei fuga, já, já dei fuga. Cara, como o Johnny não viu o pessoal da escada? Eu tô com a inferidão. Cara, era praticamente impossível. O que que você é, Coruja? O que que você é? Eu sou planta também, só que o John John, ele nunca vai me encontrar. Eu tô num lugar muito nada a ver. Olha o John John lá. Olha o John John lá. Ai, pegou. Pegou, pegou alguém. Pegou alguém que eu tô vendo. Ai, pegou. Nossa. Vou matar o John John. Peguei dois. Meu Deus, eu tô ferrado. Coruja, cadê você, amigo? Eu não sei explicar. Eu sei que eu tô num lugar de livro. Só tem livro aqui. Tem um monte de estante aqui, meu Deus do céu. Mano, vocês já sentiram a pressão, velho? De que, tipo assim, se você falar, você tá muito ferrado, mano. Não, mas é porque, tipo assim, li, falar livro aqui, não tem... Porque tudo é livro aqui, praticamente. É, tudo é estante aqui no bagulho. Meu Deus, meu Deus. Ah, não é o John, tô de boa. Meu Deus, caipiras. Calma, calma, calma. Tem muita gente. Nossa. Não, galera, não. Vou passar a coena aí, amigo. Vou passar a coena aí na biblioteca. Aqui, ó. Tô pulando. Ó, 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 ó. Empurrei uma. Empurrei uma. Ah, não, Johnny. Sai de uma. Não, não, não. Sou eu, sou eu, sou eu. Ah, você tá de sacanagem, John John. Eu tava tão bem, cara. Não fui eu, não fui eu. Ah, não. Eu vi você me batendo. Nossa, chatão. Nem tem graça aí de pegador. Ih. Ih, bocadinho. Vasquei mesmo? Babacão. Babacão. Tá, e agora? Onde que vai? Nossa, mas agora é impossível. Eu não vi ninguém se escondendo. É, então, corujão. Mano, acho que eu vou ganhar isso aqui, velho. Eu tô com o Johnny 4 aqui, mano. Tá vivo também, Deco? Tô vivo, tô vivo. Vieram quatro aqui, velho. Ninguém descobriu. Sabe onde eu acho que o Kiki tá? Tá lá onde na escada. Tenho certeza que tá lá. E eu tava lá. Eu tava. Ah, não. Ele tá lá ainda, John John. Vai. Eu posso. Tá fazendo um jogo de cabeça. Eu posso tá lá. Não posso. Ah, ele tá enganando. Ele tá enganando, Cris. Posso, não posso. Não sei. Ai, meu Deus. Tá batendo coração aqui. Tá batendo coraçãozinho? Tá. Ah, ele tá aqui, John John. Ele vai tá aqui. Eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado. Caraca, mas ele não tá mesmo. Metiu o Miguel. Metiu o Miguel. Metiu o bait. O bait do... Johnny! Ele... Muito bom, muito bom, gente. Onde que ele tá, Johnny? Pera, ele tá aqui onde eu tava procurando. Corujinha. O quê? Eu acho bom você voltar, Corujinha. E tentar de novo. E me dê essa chance. Mas aí você tava, Corujinha. Pera, voltar aqui? Corujinha. Tem um cara em cima de mim. Não, não, pera, pera. Não é possível. Meu Deus, tem um cara em cima de mim. Vamos fazer um trato, fazer um trato. 30 segundos, vocês voltam aqui e eu mostro onde eu tô. Não, pera. Você tá aqui. Tô. Ô, como? Onde? Corujão. Ó, eu mostro em... Não, não, não. Ele aqui não é. É algum valor aqui. Vamos bater os carinha, vamos, vamos sair atacando. Não, não é. Caraca. Calma, careta. Aqui, achei, 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 achei. Ih, vou ganhar. Vou ganhar esse trem aqui, vou ganhar esse trem. Não. 30 segundos, onde que ele tá? Meu Deus. Caraca, cadê ele? Onde eles tão? Faltando 10 segundos, 20 segundos eu vou sair correndo. Achei um, achei um, achei um. Tá 20, tá 20, tá 20, tá 20. Ai, vou sair. Ai. Onde que ele tá? Vem na porra da areia aqui, Deco. Onde ele tá? Ele tá lá na frente. Achei o que, achei o que, achei o que. Matei. Matei, 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 matei. Matou. Deco, matou eu. Eita, me matei, olha aí, mano. Eu fui logo em cima do Deco. Eu não acredito, rapaz. Calma. Gente, cadê? A gente... Não vai dar. Aí ia perder esse... Ah, perdemos. Errou. Errou. Você tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Mas sério, foi um dos maiores escondes-escondes que eu já vi na minha vida. Meu senhor. Fala o seguinte, se vocês quiserem escondes-escondes, tem que deixar o likeão aí, que é muito importante, tá? O mais importante é o likeão, porque eu sei se vocês estão gostando ou não estão gostando. Fala o seguinte, me segue no Instagram também, porque o Instagram serve muito pra quem. Eu mando stories, converso com vocês, às vezes eu faço uma live lá, às vezes eu não faço. Então, é muito importante. Instagram e o Twitter também, tá? Se inscreve no canal, só no nosso sininho, porque esses são vídeos aos 11h30 e às 5h30, tá? Pra você ficar ligado de tudinho, pra você ir lá conversar na comunidade e tudo mais, tem que deixar o sininho assinalado. Tudo bem? Porque agora a coragem vai ser legal, a coragem vai dar o tchau e... Falou, ai!